Olá, meus amores! Tudo beleza com vocês? Hoje, gente, eu vim gravar mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, eu vim falar pra vocês, né, eu vim contar pra vocês um pouquinho de como foi os primeiros três meses de gestação. Se falou primeiro trimestre, né, que muita gente fala muito do primeiro trimestre. Hoje eu vim contar pra vocês a minha experiência com o primeiro trimestre da gestação. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se tu gostar, não esquece de avaliar com um gostei pra mim, de clicar aqui embaixo, se inscrever no canal, se não é inscrita, e de comentar aqui se com você foi assim, se você teve algo parecido, que eu vou adorar saber. Lembrando que já tem vários vídeos sobre a gravidez aqui no canal, eu contando a gravidez pra vocês, falando como eu descobri, a reação da família, a revelação, já tem bastante conteúdo, então eu vou deixar tudo linkado aqui embaixo e alguns aqui no card, caso tu ainda não viu. Então, gente, vamos lá ao primeiro trimestre da gestação. Pra quem não sabe, eu sou mãe em primeira viagem, né, esse é o nosso primeiro bebê. E, gente, eu não consigo explicar pra vocês tudo o que eu senti nesses três primeiros meses, porque foi um... era um mix de emoção. As primeiras semanas, pra mim, foi super tranquilo. Assim, quando eu descobri a gravidez, eu não senti absolutamente nada. Como eu falei pra vocês, quando eu descobri, eu só senti uma dor no estômago e depois ficou de boa porque eu comecei a comer normalmente, né, equilibrado. E aí, depois da quinta semana, quinta foi sexta semana, que a gente fez o ultrassom, o primeiro ultrassom, pra auscultar o coração do bebê, ver se tá num saquinho gestacional, se tá certinho, se ele não tava se desenvolvendo fora do ultra, essas coisas tudo. Aí, quando a gente fez o primeiro exame, depois que a gente fez o primeiro exame, com seis semanas e alguma coisa, não tava com cinco, tava seis semanas e alguma coisa, tá? A gente já tinha descobrido há umas duas semanas, mas a gente esperou um pouquinho pra fazer esse exame, porque a gente marcou a obstetra, foi a ginecologista e tudo mais, pra poder ele passar os exames. Enfim. E aí, a gente, depois que descobrimos, que, tipo assim, descobrimos assim, fizemos a primeira ultra, que ouvimos o coração do bebê, o meu primeiro enjoo começou naquele dia. Na verdade, o meu primeiro desejo começou naquele dia. Eu passei num ragaço, não sei, eu acredito que eu moro aqui em São Paulo, não sei se tem em outros estados, mas que eu moro aqui em São Paulo, sabe, né? Coxinha do ragaço, eu acho que bem difícil não souber. Eu senti uma louca vontade de comer coxinha do ragaço, e eu falei assim pro Jeus, ai, eu queria tanto a coxinha do ragaço. Eu falei, ah, filha, vamos comprar. E daí eu saí da ultrassom e fomos comprar essa coxinha do ragaço que eu queria comer. E eu falei assim, ó, vou comer só quatro, porque elas não são tão grandes, mas também não são pequenininhas. Eu falei, vou comer quatro, porque é coxinha em dobro, então eu compro duas e vem duas. E aí eu peguei as quatro coxinhas, sentei no metrô, e Jeus do meu lado, e eu comecei a comer. Gente, parecia que era a comida mais gostosa dessa vida, sabe? Não tem prato igual o que eu senti naquele momento. Eu comia que parecia que era um negócio muito assim. E quando as pessoas me falavam que desejos aconteciam com o grávida, que realmente era real, eu meio que dizia, Ah, não, isso é besteira. Talvez isso daí seja coisa da cabeça, talvez isso aí não aconteça. Paguei com a minha língua. Aconteceu comigo. E, gente, eu fiquei, tipo, assim, era uma comida muito gostosa. Eu comia as quatro coxinhas, mas assim que bateu no estômago, voltou. E aí eu tive o meu primeiro desejo, né? Que as pessoas falam que quando é desejo, você come e bota pra fora. Não fica no estômago, não. Bota pra fora. Eu não entendo, né? Como é que a criança tem um desejo, mas você come, sacia o desejo dele ou dela, e aí ele joga pra fora. Não entendo. Mas, enfim, aconteceu. E aí foi aí onde eu tive o meu primeiro desejo, né? E passou. Depois desse dia, gente, tudo começou a mudar. Eu não sentia nada, eu comecei a sentir vários enjôos. Eu acordava pela manhã, sentia bastante enjôo. Enjôo matinal era uma coisa que tinha o tempo inteiro. Se eu acordasse e fosse beber um pouco de água, que era algo que eu tinha uma rotina antes de engravidar, que eu acordava e bebia um pouco de água antes de tomar café. Eu já bebia um copo de água, né, antes de tomar café pela manhã. Eu bebia um copo de água pra limpar o intestino mesmo, o corpo. Eu gostava muito de fazer isso. E aí eu fui beber um copo de água. Quando eu bebi, eu... pra fora. E era isso todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. E daí passava o dia inteiro meio enjoada, meu... Sabe? Meio assim. E o que que aconteceu? Por volta ali das... Eu comecei por volta ali da sétima semana, eu percebi que se eu comesse uma bolachinha de água e sal antes de beber água e desse um tempo pra beber água pela manhã, né, logo, quando eu acordasse, pegar essa bolacha e colocar na boca, então eu não tinha enjoo, né? O enjoo, ele não vinha o enjoo. E aí eu comecei a fazer isso, comecei a fazer isso. Sali por volta da sétima semana. Sendo que toda vez que virava uma semana, acontecia alguma coisa. Nessas primeiras semanas que eu falei pra vocês, depois da sexta semana e sétima, aconteceu o que foi o enjoo matinal. Que ficou durante as semanas, bastante semanas. Sendo que as coisas acumulavam. Ou seja, na oitava semana pra nona semana, eu comecei a sentir muito sono. Era muito sono que eu não conseguia gravar conteúdos pra vocês, porque eu deitava e apagava, gente. Era um sono absurdo, um cansaço, um cansaço. E aí era uma coisa que eu dizia, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque eu sempre fui muito, né, energética assim. E aí quando eu comecei a ficar dizendo, não, você tem alguma coisa errada. E como eu sou a minha primeira viagem, tudo pra mim é o motivo de me assustar. Não, será que tá tudo bem? Sabe? Porque eu não entendo muita coisa, né? Eu tô começando a aprender agora, vivendo, né, na prática. Então, na oitava, da sétima, oitava, nona semana, comecei muito a sentir sono. Bastante sono, bastante sono. Uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês, referente aos meus enjoos, é que, na verdade, as pessoas falam assim, nossa, você enjoou muito. Gente, eu enjoei pela manhã, mas eu nunca deixei de comer nada, tá? Eu comia de tudo. Raramente era a vez que eu comia e colocava pra fora, porque eu comia de tudo. Tudo que você imaginar. Eu sempre fui uma pessoa muito saudável, assim, em relação a comer besteira. Eu nunca gostei muito. Então, o meu organismo, ele já tava acostumado com isso. De eu não ter esse contato de comer muita besteira. Então, o que que aconteceu? É, quando eu engravidei, né, hoje em dia que eu tô grávida, eu não comia besteira. Na hora de lanchar, gente, tipo, eu almoçava. E quando eu ia lanchar, eu não queria comer lanche, eu queria comer comida de novo, pra vocês terem ideia. E eu comecei a me alimentar super bem, né, mais do que eu me alimentava antes, com verdura, legumes, bastante fruta. Até que quando chegou na décima semana, eu enjoei de fruta, enjoei de verdura. Enjoei assim, eu não queria, eu olhava e ia, ai não, não quero, sabe? E aí eu passei pra salada de tomate, coentro, alface e cebola. Era só isso que eu conseguia comer de legumes. Era só esses legumes. E aí eu comecei, né, a comer esses legumes. Quando chegou ali por volta da 11 pra 12 semanas, eu já comecei, o cansaço já diminuiu bastante. Parece que saiu de mim e passou pro Jôsso. Porque o Jôsso dizia, nossa, eu tô tão cansada, parece que ele tá gravado de sono. Eu tô tão cansada, sabe? E eu não, eu já tava mais atleta, assim, mais acordada, já não ficava com tanto sono. Né? E aí depois vieram as dores de cabeça. E eu comecei assim, as dores de cabeça, e aí depois eu começava a enjoar, tipo, se eu só enjoava de manhã, aí na 12, 13 semanas por aí, eu começava a enjoar na parte da noite, na parte da tarde, aí era toda hora que eu comecei a enjoar. Mas eu não deixava de comer nunca. E quando eu colocava pra fora alguma coisa que eu comia de alimento, eu dava um tempo, escovava o dente e comia de novo. Porque eu sou uma pessoa muito esfomeada, a verdade é essa, seja dita. Eu gosto muito de comer, gente. Se tem uma coisa que eu gosto é de comer. Então, o fato de eu não comer, eu ficava muito mal. Pra vocês terem ideia, eu chorava porque eu não conseguia comer. Eu ficava triste, os joelhos diziam, não, não fica assim, porque os joelhos, graças a Deus, é um marido maravilhoso. Eu vou deixar algumas fotos por aqui. E aí, eu não queria mesmo, né? Não queria, mas aí eu comia, comia mesmo. E aí, depois dessa fase, veio a fase do enjoo de cozinhar. Tem muita gente que fala que enjoa do marido, enjoa da casa, enjoa de várias coisas. Eu enjoei de cozinhar. Eu não gostava de comer minha comida. Até agora, eu tô na 15ª semana e acredito, quando vocês verem esse vídeo, eu já vou estar na 16ª do 2º trimestre. Mas, gente, eu juro pra vocês, eu senti vontade de, eu não queria cozinhar. Nada que a minha comida eu queria. Então, eu passei uma semana inteira pedindo comida no iFood, pra vocês terem ideia. Por quê? O Jô, se ele trabalha da parte da tarde pra parte da noite, então, nesse período que ele não tava, eu não queria cozinhar. não queria nem olhar pro fogão. Pra cozinhar em si, eu sempre gostei muito de lavar prato, deixar a cozinha organizada. Eu gostei, o lugar da casa que eu mais amo era a cozinha. E aí, eu enjoei totalmente. Quando eu vi os pratos, quando eu via a comida, eu começava a chorar, porque eu não queria fazer. E aí, quando o Jô estava em casa, ele sempre fazia. O primeiro trimestre, pra mim foi bem tranquilo, assim, no sentido dos afazeres de casa, porque o Jô, meio que deu conta de tudo. Tipo, eu, primeiro trimestre, eu ficava só sentada. E a minha gravidez não era de risco, nada disso, mas por a gente desejar muito o nosso filho, querer muito. Então, o Jô falou, não, vamos fazer assim, o primeiro trimestre, o trimestre, que ele é o mais delicado, você faz repouso total. E aí, eu fazia repouso total, ele que lavava, passava, cozinhava, arrumava tudo, era o Jô. Eu não pegava uma vassoura, não pegava uma vassoura mesmo. Às vezes dava louca, eu queria arrumar tudo, mas aí depois eu já ficava mistindo mal, porque tudo, aquela bomba de hormônio dentro de você, e que era novidade pro seu corpo, seu organismo, pra você, né? Então, assim, pra mim foi bem tranquilo, o primeiro trimestre nesse sentido. Graças a Deus, meu esposo, né, ele me, ele é o meu braço direito, eu sou o braço direito dele. Então, pra mim, foi incrível. Essa parceria que a gente tem, né? A gente já tem há anos essa parceria. Mas aí, gente, em relação a cozinhar, eu não queria cozinhar, então eu passei uma semana pedindo comida, no iFood, porque eu não queria cozinhar. O Jô também não tinha tempo, quando ele precisava trabalhar, né, o horário ali que não batia, e eu pedi pra você passar uma semana. Aí depois, a vontade de cozinhar voltou, mas até agora não tá tanto, não. Se eu tiver a oportunidade de comer a comida de outra pessoa, eu prefiro comer do que comer a minha, porque é uma coisa que eu não quero, sabe? Tipo, não, minha comida eu não quero. Mas comparado a várias outras gravidinhas que não conseguem comer, tudo que comem botam pra fora, que sentem muitas dores, que sentem muito estresse, tudo isso, eu acredito que o meu primeiro trimestre foi super tranquilo, eu não tive estresse algum, não tive preocupação. Lógico, né, a preocupação que a gente tem é a preocupação de saber se tá tudo bem com o bebê. Antes da primeira outra, eu ficava desesperada, porque eu dizia, será que tá tudo bem? Será que o bebê tá bem? Será que, sabe? Tudo isso, tudo era uma incógnita pra mim. Então, a gente fica bem, bem, bem preocupadinho. A primeira é a morfológica também, né, que é onde você vê se a criança tem a... Eles não dizem 100%, porque nenhum exame vai dizer pra você 100% que... de certeza ou não. Mas eles falam ali aproximadamente se o bebê, ele tem sinais, tem anomalias, essas coisas, tudo... A primeira é a morfológica, né, a morfológica do primeiro trimestre. E graças a Deus tá tudo bem com o nosso bebê, com o nosso filho. Tá crescendo forte, saudável. E isso pra mim, quando eu saía da outra, eu tirava meio que um peso, sabe, gente? E agora, no segundo trimestre, é que eu tô aproveitando bastante a gravidez. Já tô conseguindo me maquiar, como vocês podem ver, porque não é assim, gente. Eu queria muito chegar aqui pra vocês e falar, nossa, ó, é maravilhoso, a maternidade dela é linda. Ela pode ser linda, gente, mas ela também é muito dolorida, tá? muito dolorida, assim, porque você, querendo ou não, muda o seu corpo, muda a sua vida e é tudo assim. Hoje, você tá de um jeito e quando você acorda no outro dia, já tá de outro e é uma loucura só e é muita coisa. Então, assim, pra mim, graças a Deus, passou o meu primeiro trimestre. Estamos agora no segundo trimestre, aproveitando bem. E aí, depois, eu posso vir trazer um vídeo, né, falando pra vocês do segundo trimestre, como que foi, o que aconteceu. porém, agora, eu tô mais tranquila, já tô pesquisando mais o quartinho, já descobriu o sexo do bebê e aí a gente já tá vendo roupinha, coisinhas assim, né, que é a parte mais de você comprar, gastar. É uma parte, eu acho que é maravilhosa quando você começa a comprar as coisinhas do seu filho, começa a ver as coisinhas chegando, os presentinhos, gente, é incrível. Então, eu tô nessa fase agora, graças a Deus, mas o primeiro trimestre não foi fácil, mas passou, passou, graças a Deus. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui pra mim qual foi a dificuldade maior que vocês tiveram no primeiro trimestre de vocês. A minha dificuldade maior, gente, foi porque, como vocês sabem, eu gravo conteúdo aqui pra vocês, eu sempre apareço no Instagram e pra mim, eu tava tendo muita dificuldade de poder chegar aqui e gravar pra vocês, de aparecer no Instagram. Eu não tinha tempo pra nada, pra vocês terem ideia, meu cabelo passou um mês sem lavar. Um mês. Nossa, você não tem vergonha de falar isso? Não, gente, é a realidade. Meu cabelo passou um mês sem lavar e eu me sentia muito assim porque eu não consegui lavar o cabelo, não consegui nem pentear, não tinha ânimo pra nada mesmo porque realmente meu corpo foi um negócio e foi bum, sabe? Uma coisa que eu não sei explicar também pra vocês, mas graças a Deus passou, agora estamos bem melhor, como vocês podem ver. Então, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!